Olá, muito boa noite. Eu espero que você tenha aproveitado muito essa sua segunda-feira e sempre desejo que o restante da semana seja de muito sucesso, que seja uma semana melhor que a semana passada. Eu sou a Marina Machado e esse é o Novo Sem Censura. Hoje nós teremos três blocos, um convidado especial, dois debatedores e eu sempre conto com a sua participação nas nossas redes sociais utilizando a hashtag Novo Sem Censura. Aproveito para lembrar que todos os programas anteriores estão disponíveis na íntegra no aplicativo da TV Brasil Play e também nas nossas redes sociais, então você pode compartilhar e assistir de novo. No programa de hoje, contamos com a presença das jornalistas Denise Rotenburg, colunista de política do Correio Brasiliense, comentarista da Rede Vida e da repórter Márcia Fernandes, nossa colega aqui da TV Brasil e da Voz do Brasil. Muito obrigada pela presença das duas. Hoje estamos todas em mulheres aqui. Mas o meu convidado é um homem, entrevistaremos o ministro da cidadania, João Roma.